Ontem o Rafinha Bastos estava aqui e falou que excluiu o pai dele lá do Facebook, que o pai dele fazia ele passar vergonha. No seu caso, você já sentiu, tipo, teve algum momento, ou você em relação ao seu pai, ou ao contrário? Minha mãe é golpista! Por exemplo, não, aquele... Golpista! Minha mãe é golpista! Meu pai é petista! Meu pai é petista! Minha mãe é petista! Eu sou anarquista! Eu sou anarquista! É o melhor vídeo da gente! Essa aqui ó, essa eu conheço, essa aí ó. O meu pai é petista! Minha mãe é golpista! Eu sou anarquista! Tadinha, não é? Não é? Essa aí ó, essa aí ó. Essa aí ó, essa aí ó. Tem um... Boa pergunta, boa pergunta, pô. O meu pai é petista! Minha mãe é golpista! Eu sou anarquista! Tem um vídeo, tem um vídeo ótimo... Eu tenho que ser elitista! Tem um vídeo ótimo do seu pai, que ele tá num show, eu não me lembro qual que é. Do Mano Brown. É, 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 e dançando lá meio avulso, assim. Tipo, você é do tipo daquele cara que liga e fala assim, pai, na boa, né? Pô, o pai dele é o mais colado do meu. Fica ali na coxinha ou fica ali na coxinha ou você tá de boa? Não, aquele é muito legal, ele tá ali. Isso aí é o que eu digo, essa educação que a gente teve, entendeu? Da umidade. Eu peguei muito isso, eu sou grande torcedor do Santos. E às vezes quando dá eu vou na torcida e tal, entendeu? Então eu sempre tinha minha torcida, punhos da jovem, colocava do lado da torcida da jovem, minha faixa, entendeu? E ficava com todos os caras, inclusive há uns 4, 5 dias atrás, eu encontrei o filho de um grande, de um histórico torcedor do Santos chamado King. Era um negrão gigante, muito gente boa. E ele morava em Taquera. E eu me lembro, a gente se encontrava na praça Pérola Baito, eu tinha 14 anos. E ia com ele a torcida jovem pro Murumbi ou pro Paquemboa assistir o jogo do Santos. Então, sempre, é o que eu digo, assim, você pode encontrar um playboy, mesmo que ele não tenha dinheiro, na periferia, entendeu? E ter essa atitude mesquinha, entendeu? E nunca aconteceu ao contrário também, da sua mãe ou do seu pai falar assim, olha, não pegou bem aquilo que você falou, porque às vezes... Não, isso mesmo, o que eu falei da minha mãe e tal, do meu pai e tudo, foi uma coisa que foi mal interpretada. Mas aquilo foi pra você divulgar o seu álbum em 2016? É, mas eu não queria ter soltado isso, eu pedi perdão pra minha mãe, ela me perdoou, mas mais ou menos assim, mas... A minha mãe, eu tenho... Lógico, eu não sou da turma do Temer, entendeu? Da votação e tal, em relação a ele, mas eu respeito... O que minha mãe trabalhou, assim, já... O que ela fez, né, por São Paulo, pelo Brasil, é muito, né? Eu acho que a prefeitura dela foi muito boa em São Paulo, assim, uma das melhores, né? Não, eu acho. Tudo bem. Ó, cara... Começa o jogo, comece o jogo, comece o jogo. Vem, Carioca. Se você tá melhor, Carioca. Carioca, se você... Se você, amigo, tá quietinho. Ele tava quietinho. A jararaca tava quietinho ali. Agora ele, viu? Tava enroladinho. Eu vou falar uma coisa, no Capão Redondo, ela é rainha. Mas posso falar? Céu, céu. Até hoje é minha mãe. Até o céu da Marta. Até hoje é minha mãe, ela... Minha mãe é... Eu escuto. Mas ela decepcionou ele pro PMDB. Bom, então, por isso que teve isso aí. Eu não sou a favor do voto que ela deu, entendeu? Porque pra mim, acho que todos teriam que pagar de tudo que tá acontecendo aí. Você não perdeu no PMDB. Hã? Então, ela saiu... Vale por você. Ela não tá envolvida em corrupção. Não é o que você falou. Não está envolvida, né? Mas vocês vão brigar. Não, deixa. Eu não sou o Tico Santa Cruz, pelo amor de Deus. Eu tô falando com você, eu tô falando com a Marta. Ai! Ó, professor, a gente tá num debate aqui, não tá? Conversando. Nem debate feita, não me dê fora. Mas se tivesse um segundo turno... Mas você tá quietinho mesmo, Carioca. Oi? Você tá piando. Eu tô ouvindo. Pianinho, tá? Tá bom. Tá quieto aí. Ele só tá aguardando. Ele só tá esperando. É, o bote. É, vai dar o bote. Ele só tá bem caberando. No final, aos 40, vai dar o bote. É o bote do charada, hein, Carioca. Se tivesse um segundo turno, Lula e Bolsonaro, você votaria, hein? Eu voto anarquia. Muito bem. Não tira, não. Não tira, não. Ele acabou de pôr, pelo amor de Deus. Ele acabou de pôr, pelo amor de Deus.